E o Brasil está investindo e incentivando a geração de energia limpa e renovável. Atualmente, essas fontes representam cerca de 83% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira, colocando a matriz elétrica do Brasil entre as mais limpas do mundo. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de um importante parque solar de geração do Centro-Oeste. Energia suficiente para manter uma cidade de 10 mil habitantes. A usina de energia solar, inaugurada em Caldas Novas, a cerca de 160 quilômetros de Goiânia, vai atender a um dos maiores grupos hoteleiros da região. A energia fotovoltaica é considerada limpa porque vem de uma fonte renovável, o sol, e ajuda a preservar o meio ambiente. Este parque tem capacidade para produzir 5,6 megawatts de potência e em 20 anos vai impedir que cerca de 12 mil toneladas de gás carbônico sejam jogados na atmosfera, o que equivale a plantar quase um milhão de árvores. O Brasil tem 3.900 usinas solares de geração centralizada, ou seja, para transmissão, e 280 mil usinas de geração distribuída, próximas ou no local de consumo, como a de Caldas Novas. As fontes limpas, hidrelétrica, eólica, biomassa e solar, representam cerca de 83% da capacidade de geração de energia elétrica do país, que tem uma das energias mais limpas do mundo. A expectativa é que a gente termine 2020 com a expressiva capacidade de 4 gigawatts de capacidade instalada de geração. Para incentivar a energia limpa, desde 1º de agosto, a importação de equipamentos de energia solar está isenta de impostos no país. As fontes limpas e renováveis representam cerca de 85% da capacidade instalada de geração elétrica brasileira, enquanto a média do mundo é 24%. O presidente Jair Bolsonaro destacou o apoio dado pelo governo à produção de energia solar. O sol não será taxado. Somando-se às medidas outras, como disse aqui, a magra e o caiado, isenção de impostos, estas realidades vão se concretizando.